Já pensou em gravar uma música em casa, de graça e de um jeito muito fácil? Então me acompanha aqui porque é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Vou te ensinar a fazer uma música pelo computador ou pelo celular. E pra melhorar, se você optar fazer pelo computador, você não vai precisar nem sequer baixar nada. Nenhum programa, nenhum aplicativo, nem nada. Então, primeiro de tudo, você vai entrar no seu navegador aí e procurar por BandLab. Ou então, simplesmente acessar bandlab.com. Entrando aí, você vai pra essa página aqui. Como você pode ver, o BandLab é uma plataforma de música, né? De criação musical. Tem ela tanto online pra computador quanto o aplicativo pra celular, que você pode baixar aqui, ó. Tanto pra iPhone quanto pra Android. E como eu disse, ele é gratuito. Então é só você criar sua conta e usar. Então, primeiro de tudo, eu vou entrar aqui na minha conta, né? Porque eu já tenho. Se você não tiver uma conta, você só cria lá, bem simples. Entrei aqui na minha conta, eu já venho aqui pra página inicial do BandLab. Pra você criar um projeto novo, você vem nesse botãozinho vermelho aqui que tem no canto superior direito. E vem em projeto novo. Já vai pedir aqui pra você criar uma faixa nova, mas não vou criar agora. Essa daqui é a interface do BandLab. Um detalhe muito importante é que eu não vou te ensinar a usar essa ferramenta aqui inteira. Porque são muitas coisas e muitas funções. Pra isso, eu tenho um vídeo exclusivo e dedicado a mostrar como que funciona isso daqui. Se você tiver interesse, você pode clicar aí ou no card aqui em cima pra você ir pra lá. Aqui eu vou ser bem direto ao ponto a como criar uma música usando o BandLab. Então, cá aqui na plataforma, o primeiro de tudo pra você criar uma música, você precisa de um instrumental. O instrumental é a bateria, a melodia que vai ficar ali no fundo, que vai dar o nosso ritmo. Aqui no BandLab, ele nos permite criar um instrumental se a gente quiser. Então eu posso vir aqui, ó, adicionar uma faixa. A gente vai usar muito essa opção. Como você pode ver, tem vários tipos de faixa. Uma delas aqui é o instrumento virtual. Aqui você pode clicar e conferir que tem vários e vários instrumentos. São mais de 300 instrumentos pra você usar. E aqui, ó, você consegue tocar. Aqui tem um piano, ó. Você pode trocar aqui também. Tem uns violão, uma guitarra massa aqui, ó. Muito da hora. Você também pode usar o teclado, ó. Enfim, a partir daí você pode gravar o seu instrumento, você pode gravar seu baixo, pode criar aqui uma bateria, ó. Tem a máquina de ritmos aqui, ó, pra você criar uma bateria. Assim vai. Eu também tenho um vídeo ensinando a criar um instrumental usando o BandLab. Só que no celular, né? Você pode dar uma conferida aí. Tá, você entendeu que tem como eu criar aqui um instrumental no BandLab, mas o que eu quero é importar um instrumental que eu já tenho pronto. Pra isso eu posso clicar bem aqui nessa opção aqui mesmo, ó. Mande um loop, um áudio, tal, tal, tal. Só clicando aqui, ó. Já vai abrir aqui os meus arquivos e eu posso escolher aqui um projeto qualquer, um bit qualquer. Então pronto. Cliquei, já carregou e já tá aqui o meu bit. Tá, mas como que eu faço pra arranjar um instrumental, um bit como esse? O mais básico de tudo é no YouTube, então você pode procurar algumas bases no YouTube. Se você produz trap, você procura aqui, ó, type beat, que é um termo bem popular. Que aí você vai encontrar vários beats pra você usar à vontade. Claro, lembre-se sempre de ler a descrição pra você entender como que funciona a licença, porque alguns precisam de licença e tal, então lê certinho. Se você produz outro gênero que não é o rap, o trap ou o funk, se você produz gospel, por exemplo, você pode procurar aqui, ó, base de gospel. Aí você vai encontrar aqui, ó, base pra compor louvor e tal, mesma coisa. Lê a descrição, vê se você pode usar, porque cada autor tem as suas regras. O segundo método também, que é pra quem produz trap, rap e tal, é a plataforma BeatStars. Ela é totalmente focada em instrumentais, então você vai procurar aí no Google por BeatStars. Vai vir nessa página aqui de Free Beats, que são os beats gratuitos, né, gratuitos entre aspas. Porque tem algumas regras pra você usar, mas enfim. Entrando aqui, ó, já tem vários beats, vários instrumentais. Você pode clicar aqui no Play pra ouvir, ó. Gostou desse aqui? Clica aqui, tem como você baixar, ó, download for free. E se você tiver interesse em usar esse instrumental aqui comercialmente, você pode baixar ele aqui. Entendeu como que arrumou o instrumental? Agora bora prosseguir aqui pro BandLab. Importou o seu beat? Você já pode vir aqui e ouvir ele, ó. Tá aqui, ó. Lembrando que isso aqui é uma linha do tempo, eu vou resumir bastante. Tem um botão de play e pause pra você gravar, que é o botãozinho vermelho de rec. Você pode mexer aqui, ó, de um lado e pro outro. Você pode ajustar a faixa que você importou de um lado e pro outro. E assim vai. Quem já trabalhou de alguma forma com algum editor vai entender isso daqui. Tá, mas agora eu quero gravar minha voz, né? Porque não só de um instrumental que se faz uma música. Então pra isso a gente precisa adicionar uma faixa nova de voz. Pra isso você vem aqui, obviamente, em adicionar faixa. Vem aqui em voz e áudio. E pronto, já criei uma faixa pra eu poder gravar minha voz. Você vê que ela fica diferente aqui, ó. Uma atenção bem rápida aqui pra essa tela. Aqui tem as opções de entrada. Então você pode configurar da onde que tá vindo o som da sua gravação. No caso eu tô com o microfone aqui, ó. Esse microfone que eu tô usando pra gravar pra vocês. E aqui se eu vir em entrada vai aparecer ele, ó. Focusrite USB Áudio, que é o meu microfone padrão. Eu não tenho outro. Se você tiver outro conectado, vai aparecer aqui pra você selecionar. Daí vai mostrar aqui, ó, o nível de entrada. O som que tá entrando, ó. E você pode ouvir. Então clicando em monitoramento você consegue ouvir em tempo real o que você tá gravando. Aqui, ó. Ei, 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 ei. Um detalhe é que a minha voz tá saindo atrasada. Isso é um problema que acontece pela plataforma C-Line. Porque leva um atraso pra poder chegar até ela. Mas tem como você corrigir isso vindo aqui nos três pontinhos. Ferramentas e teste de latência. Que você corrige esse problema. Eu tenho um vídeo dedicado a mostrar como que você arruma isso daqui certinho, detalhado. Então dá uma olhada nesse vídeo aí que tem mais informações. Tá, agora eu vou fazer uma gravação aqui bem simples. Só pra usar de exemplo aqui pra você. Pra você gravar, você só vai clicar nesse botãozinho vermelho aqui. Que ele já vai começar a gravar a faixa que você tá selecionado. Então, ok. Vou começar a gravar a partir daqui. É só apertar o botãozinho vermelho de rec que já vai começar a rodar, ó. Beleza, lancei só esses versos aqui aleatórios. Inclusive, acabei de citar aqui sobre o meu curso. Sim, eu tenho um curso, um treinamento completo de BandLab. Que se você tá começando a criar músicas agora e não quer perder tempo. Quer aprender logo tudo possível de uma vez. Então, cara, você definitivamente precisa conhecer esse treinamento. Já pensou se existisse uma receita mágica pra você produzir as melhores músicas usando o seu celular? Uma receita que te guiasse a escrever uma letra que faz sucesso. A fazer uma gravação limpa pelo celular. A mixar com qualidade pelo BandLab. E o mais importante de tudo, a te fazer lucrar com a sua música. Porque por experiência própria, hoje eu vivo de música e te garanto que não tem coisa melhor do que você fazer dinheiro no automático dentro de casa. E pra te proporcionar isso também, eu criei um método, uma receita mágica. Onde eu te mostro a como criar músicas de qualidade e lucrar com elas usando apenas um celular e um fone de ouvido. E se você só tem um celular pra produzir e tem interesse em levar sua música a sério. Eu recomendo que você clique bem aí no link que tá na descrição. Lá tem mais informações sobre como funciona, o que você vai ter acesso. Eu te garanto com toda certeza que esse método vai fazer diferença na sua carreira e na sua música. O link tá aí na descrição. Enfim, esse treinamento aí, ele vai te ajudar demais. Se você quer usar o BandLab pra criar suas músicas mesmo de verdade. Fazer uma parada profissional e levar a sério. Vai ser um baita empurrão no seu conhecimento. E apesar do curso ser focado pra celular, ele funciona pro BandLab de computador também. Porque é a mesma coisa. A única diferença que muda é só o tamanho da tela. Tem as mesmas configurações, mesmos efeitos. Então vai servir pra você também. Se você tiver interesse, link na descrição. Tá, mas continuando. Gravei lá esse trechinho. Ouvindo aqui, dá pra perceber que tá atrasado, ó. Pra corrigir, eu vou clicar aqui no meu áudio. E aqui eu posso corrigir o tempo, ó. Com precisão. Tipo assim, isso daqui foi porque eu não configurei a latência. Por isso que tá atrasado. Se você configurar a latência tudo certinho, não vai ter esse problema. Então vem aqui em ferramentas e faz o teste de latência primeiro. Mas agora que eu sincronizei, já tá tudo certinho, ó. No caso, a minha voz tá um pouquinho baixa. Eu posso aumentar aqui o ganho, ó. Posso clicar aqui no áudio e aumentar um pouquinho do ganho. Mesma coisa, se ficar alto demais, você pode controlar aqui em ganho. Ah, e sobre a gravação. Ah, como é que eu vou gravar e tal, tal, tal. O meu dispositivo, o meu computador não tem microfone. Aí já é contigo. Tu vai ter que procurar algum microfone. Você pode, sei lá, gravar pelo celular, pelo BandLab de celular e mixar no PC. Que aí você usa o microfone do celular. Como eu falei, o BandLab de PC e celular são a mesma coisa. Se você faz uma música aqui, tem como você abrir aqui. Se você faz aqui, tem como você abrir aqui. Então você pode usar o celular pra gravar. Tem muito tutorial aqui no canal. O canal é praticamente focado 100% em BandLab. E tem o curso também. Então tá tudo aí embaixo. Ou você também pode conectar um microfone. Se você já tiver um microfone profissional e tal, aí você dá os teus pulos. No caso, eu tenho esse microfone aqui. Ele é conectado na interface, que é conectado no computador. Então tem como eu gravar aqui. Agora vamos aprofundar mais um pouco aqui na voz. Gravei a minha voz e tal. Aqui tem um silêncio, ó. Que fica um pouco aqui até eu começar a cantar. Eu posso cortar. Isso daqui é um editor simples, ó. Então eu posso cortar aqui uma ponta. Aí eu venho aqui e corto outra. Aí eu quero dividir o meu áudio. Eu posso vir aqui no meio, ó. Clico aqui no áudio com o botão direito. E venho em dividir. Vai cortar de um lado pro outro. Eu posso separar aqui, ó, de novo. Aqui no BandLab também tem uma opção muito da hora. Se você gravar aí com um dispositivo que capta muito ruído. Você pode vir aqui com o botão direito. E clicar bem aqui em redução de ruído. Clicando em redução de ruído. Ele vai tirar o ruído do seu áudio. Vai ficar melhor. Vai ficar limpo. Daí é só você prosseguir com a sua edição, ó. Deixa eu solar aqui o meu áudio. Você pode clicar aqui, ó. Tem o M e o S. O M ele deixa calado. E o S ele só toca aquela voz, ó. É muito importante que você veja o vídeo onde eu ensinar a usar tudo certinho. Porque tem muita coisa. Isso daqui é uma ferramenta incrível e infinita. Tem muitas opções pra você mexer. Mas vamos agora pra uma coisa muito da hora. Principalmente pra você que produz trap, que produz rap e tal. Vindo aqui em FX, vai abrir essa telinha aqui embaixo. E vindo aqui em Auto Pitch, vai abrir o Auto Tune. Ou sim, tem o Auto Tune aqui no BandLab. Pra quem não sabe, o Auto Tune é um efeito que corrige a nossa voz. Que afina a nossa voz. Muito usado no trap, no rap, pá, que dá aquele efeito robótico. Então no BandLab tem como você fazer isso. É só você habilitar aqui, ó. E ele já vem configurado. Então quando você joga um bit aqui, ó. No caso, eu joguei esse bit aqui dentro do BandLab. Ele já vai ler o bit. Já vai dar o tempo. Aqui, ó. Tem 113 BPM, que é o tempo do nosso bit. E tem aqui, ó. E bemol menor, que é o tom do nosso bit. O BandLab já lê. Já configura sozinho. Inclusive, configura o nosso Auto Tune. Então já tá aqui configurado. Se eu ligar aqui, ó. E bemol menor. Nosso Auto Tune já tá configurado. Tem alguns presets de Auto Tune aqui pra você configurar. Mas de geral, é só você ligar. Se não tiver configurado o tom, você configura o tom. Você pode clicar aqui em Detectar, tom automaticamente também. E aqui tem a potência do Auto Tune. Eu posso definir o quão forte ele vai ficar. Deixando aqui em 100%, ó. Até que gira no bus. Quer aprender a dominar o BandLab. Olha a descrição e entra no bus. E outra etapa. A próxima etapa que é muito importante na produção da nossa música. É a mixagem. Que é onde a gente vai aplicar os efeitos. Vai tratar a nossa voz. Vai deixar tudo bonitinho. E pra fazer isso, você vem bem aqui, ó. Em Efeitos. Tem Auto Pitch, Auto Tune e Efeitos. Você pode clicar bem aqui, apenas em FX também, ó. Que ele já vem direto, ó. Clicou em FX aqui na faixa e já abre aqui a página de efeitos. Nessa página aqui, se você clicar bem aqui, ó. Tem alguns presets pra você escolher. Tem algumas configurações prontas. Ok, ó. Como vocês podem ver, tem alguns presets meu. Do Yankee Vino, do Matuê, do Pose do Rodo. Que são algumas mixagens semelhantes a desses artistas. Semelhantes a mixagem do Yankee Vino. Por exemplo, eu só clico aqui, ó. Já vai abrir toda a configuração do Yankee Vino. E a minha mixagem vai ficar ali parecida, ó. Você viu que já mudou bastante. Já tem outra configuração. Eu tenho vários desses presets bem na descrição. Então dá uma olhada bem aí. Porque isso ajuda demais quem tá começando e não sabe mixar ainda. Mas, particularmente, eu sempre vou preferir que você crie a sua própria configuração. A sua própria mixagem. Pra isso, você pode vir aqui, ó. Adicionar efeito. Tem vários efeitos. Inclusive, o equalizador. Que é muito importante pra gente filtrar ali as frequências, ó. Vou tirar um pouco do grave. Dá um brilho a mais aqui pra minha voz, ó. Você viu que a minha voz ficou bem mais seca. Bem mais gostosinha. E assim fica com o beat, ó. E assim vai. Você pode ir configurando. Sei lá. Eu quero dar uma comprimida. Então eu vou vir aqui em Dynamics e adicionar aqui o Teclab. Teclab é um ótimo compressor. Aí eu venho aqui, ó. Dou aqui uma comprimida. Coloca aqui em 80%. Ah, tá com muito S. Tá sujando demais a minha voz. Eu posso limpar aqui usando o de S. Então eu clico aqui, ó. Daí você vai mixando. Claro, se você quer aprender a mixar, tem alguns conteúdos gratuitos aí no canal. Mas eu sempre vou recomendar o meu treinamento. O meu curso. Que lá tem um módulo exclusivo ensinando a usar todos esses efeitos aqui. Cada parâmetro. Ah, mas eu tô com esse probleminha aqui na minha voz. No meu áudio, como que resolve? Eu ensino como é que resolve. Tem várias técnicas profissionais de mixagem. Até porque, pra quem não sabe, eu sou produtor musical. Hoje eu trabalho e vivo de música. Eu tenho um estúdio aqui, pá. Então eu coloquei todo o meu conhecimento de produção, de produtor musical, nesse curso. Pra você aprender a produzir pelo BandLab. Então dá uma olhada aí. Pelo menos se informa. Porque vai valer muito a pena pra você. Se você quiser realmente focar e fazer uma música boa. Se você quiser fazer só de brincadeira aí, sei lá. Dá seu pulo aí. Tá, agora beleza. Vamos supor que finalizei a minha música. Tá feita. Já fiz a mixagem. Adicionei os efeitos. Tá tudo bonitinho. Tem como você acertar aqui os volumes também. Se você achar que os volumes ficaram diferentes. Se você quiser, você pode criar uma nova faixa, né? Já mostrei isso. Mas finalizei a minha música. Já gravei tudo aqui. Como que eu faço pra salvar tudo isso agora? Você vai clicar bem aqui em salvar. Obviamente, pra você salvar o seu projeto. Aí ele vai ficar salvo bem aí na sua conta. Salvou. Vai aparecer aqui, ó. Projeto salvo aqui embaixo. Eu clico aqui. Ele vai abrir aqui a página do meu projeto. E aqui eu vou poder baixar. No caso, tá processando, né? Porque já processou. Foi até rápido. Mas depois de processado, você clica aqui nos três pontinhos. E tem aqui, ó. Baixar. Clicou em baixar. Tem as opções aqui pra você baixar. Pode baixar aqui em WAV de alta qualidade. Clicou aqui. Vai baixar pro seu computador. Aí você pode compartilhar com seus amigos e tal. E é isso. Você criou a sua música do zero sem ter que baixar nada. E como deu pra ver também, totalmente de graça. Tem algumas opçõezinhas ali adicionais. Que se você quiser, você pode pagar pra ter elas. Mas, no geral, dá pra você fazer uma música assim de graça. Sem ter que pagar nada. Facinho. Torno a repetir mais uma vez. Se você tá começando agora a produzir músicas. Dá uma olhada bem no canal. O canal é totalmente focado em BandLab. Em produção pelo celular. Pra iniciantes. Então já vai te ajudar muito. Você vai encontrar muito conteúdo aí. De mixagem. De como fazer música. Como fazer beat. E se você é daqueles que tem pressa. Que não gosta de ficar procurando conteúdo e tal. E gosta da parada mais direta ao ponto. E mais completa. Ou de um conteúdo mais completo. Eu recomendo o curso. É por isso que ele existe. Lá são mais de 80 aulas. Bem resumidas. Direto ao ponto. E te mostra certinho. Como usar o BandLab de cabo a rabo. Mixagem. Masterização. Como ganhar dinheiro com música. Composição. É realmente uma parada bem completa. Então o link tá bem aí embaixo. Enfim. Te espero no próximo vídeo. E até lá. Falou.